Bom, pessoal, hoje eu gravo esse vídeo para fazer uma série de profecias, ou para ver aqui na minha bola de cristal o que vai acontecer nas próximas semanas. Seja como for, eu tenho certeza que você vai ver e ouvir as coisas que eu vou falar aqui com você no episódio de hoje. Então, acompanhe com atenção até o final, antes que aconteça com você também. Aproveite também para se tornar membro aqui do canal e vir estudar teologia com a gente. Tem uma série de cursos exclusivos para membros e você paga tão baratinho para ter acesso a essas aulas. Clica ali em Seja Membro e dá uma olhada no plano que melhor te agrada. Bom, pessoal, como eu disse no início desse vídeo, ele precisava ser hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto, porque amanhã, dia 16 de agosto de 2024, você vai começar a ver e ouvir uma série de coisas. E a minha bola de cristal, ou a minha profecia apurada, me diz que a partir desse final de semana, até o dia 6 de outubro deste ano, você ainda vai receber muitas fake news ligadas a questão das eleições e vindo principalmente de grupos de igrejas, da qual você faz parte. Eu também prevejo que você vai ouvir impúlpitos de igrejas candidatos sendo apresentados como sendo os defensores da moral cristã e você tem que votar neles. Eu também prevejo que você vai ouvir discurso de ódio em relação a candidatos e a partidos que não são da linha que esse pastor e essa igreja apoiam e vão ouvir que eles são demoníacos e que eles querem aprovar uma série de leis no país que vão afrontar a fé cristã. Pode anotar isso aí no seu papel, na sua agenda, no seu celular, onde você quiser, que eu tenho certeza que a partir desse final de semana você começa a ouvir isso. E não é profecia, não é bola de cristal, não é adivinhação, não é nada desse gênero. É apenas a triste constatação do que acontece no Brasil dentro dessa terrível teologia do domínio que está presente em grande parte das igrejas evangélicas do Brasil atual. Aquelas igrejas freestyle ou com parede preta, outras igrejas de linha pentecostal, neopentecostal e até outros setores também não escapam dessa influência. E se você quiser saber com detalhes o que é a teologia do domínio, eu vou deixar a tela final e você não pode perder o que eu falo sobre esse assunto, que é muito necessário. Amanhã, dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha eleitoral deste ano de 2024. 24. Vai estar liberado os números dos candidatos, o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão, você vai ver certamente adesivos em carros, placas em casa, se você quiser pode ter na sua também, se você não quiser não é obrigado, evidentemente. Você vai ver também distribuição de santinhos, enfim, quase tudo aquilo que você costuma ver numa campanha eleitoral. Aqui no Brasil, a lei diz que há eleições todos os anos pares. Numa oportunidade, são as eleições municipais, como essa que nós vamos vivenciar nos próximos meses. As eleições municipais vai eleger o prefeito, que é o chefe do executivo municipal. E vai eleger também os vereadores, a Câmara Municipal, que é o legislativo de cada município do Brasil. À exceção do Distrito Federal, porque lá não tem prefeitos e não tem vereadores, é um Distrito Federal. Mas todas as outras 5.500 e tantas cidades do Brasil passarão por esse processo. Então, nem adianta essa conversa fiada de que vai ter leis em relação a gênero, em relação à perseguição de igreja, em relação ao cerceamento da liberdade dos pastores de serem intolerantes, porque prefeito e vereador nem tem autonomia, nem tem o pré-requisito de criar leis com esse gênero. O vereador fiscaliza o executivo municipal e ele cria leis no âmbito municipal, o dia de alguma coisa no município, alguma coisa que tenha a ver com a educação e com a saúde municipal, algo que tenha a ver com o município, não leis que entram para a Constituição, emendas ou emendas constitucionais, nada disso, porque isso é função do Congresso e, no caso das emendas, da Presidência da República. E depois, nos outros dois anos, aí são os órgãos estaduais e federais, né? Governador, senador, deputado estadual, deputado federal e também presidente da República. Nesse caso, nós vamos eleger os vereadores e os prefeitos também. As eleições sempre são, segundo a lei eleitoral do Brasil, o primeiro turno no primeiro domingo do mês de outubro e o segundo turno, caso haja necessidade, caso a cidade que você mora tenha mais de 200 mil eleitores, no último domingo do mês de outubro. Isso também é importante a gente dizer. Segundo o site do TSE, existem hoje 29 partidos políticos que estão em atividade no Brasil. Desses 29 partidos, eu fiz uma análise aqui rápida, sou também cientista político, uma análise rápida, é claro que é mais complexa do que isso, mas, a grosso modo, são 11 partidos de esquerda, 8 partidos de centro e 10 partidos de direita. É claro que dentro desse espectro da esquerda, por exemplo, tem muitas variações. Tem os ambientalistas, tem os sociais democratas, tem os trabalhistas, tem os comunistas, tem os socialistas, enfim. São variantes diversificadas dentro desse espectro, o mesmo cabe para a direita. Na direita tem partidos mais empresariais, partidos de centro-direita, mais democráticos, e partidos da extrema direita, que são quase partidos autoritários em alguns discursos, em alguns momentos também. Então, cada um desses setores tem os seus espectros, né? E amanhã estará liberada a campanha eleitoral. E tem uma lei que diz que é vedada a realização de propaganda eleitoral em bens de uso comum, sobretudo no caso de igrejas e templos religiosos. É uma lei que nós encontramos a sua base no artigo 37, parágrafo 4º da Lei Eleitoral 9.504, de 1997. Portanto, trata-se de crime usar púlpitos de igrejas ou de qualquer religião que seja, usar o espaço de culto, seja da religião que for, para fazer campanha político-partidária e para pedir votos para candidatos, seja do partido ou do espectro político que for. Não só não deve ser feito, como é crime previsto pela lei brasileira. Os espaços de culto são para rituais religiosos, cerimônias religiosas, para pregações religiosas, para adoração religiosa, para liturgia religiosa. Se quiser pedir voto, tem que ser no palanque político, tem que ser no comitê dos partidos, tem que ser na panfletagem da rua, todo cidadão e toda cidadã do Brasil tem o direito de ter as suas escolhas políticas e tem o dever de respeitar as escolhas das outras pessoas, principalmente quando são divergentes da sua escolha. Se uma pessoa, seja ela religiosa ou não, quiser fazer campanha política na rua, quiser colocar uma placa na sua casa, quiser colocar um adesivo no seu carro, quiser fazer panfletagem na rua, quiser pedir voto para o seu candidato, 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 para o seu candidato. Porque isso se configura crime. E você, que faz parte de uma igreja em que o pastor ou o líder religioso não respeita essa determinação, você não é obrigado a seguir a ordem desse líder para votar em quem ele quer. Você tem o direito de escolher o seu candidato, seja ele o mesmo ou outro que nada tem a ver com a escolha do seu líder religioso. E ele não tem o direito de questionar a sua espiritualidade, a sua moralidade. Ele não tem o direito de te achar um crente de segunda categoria por essa escolha, porque se ele assim o fizer, isso é crime. Você, ele, qualquer pessoa, tem o direito de escolher o candidato e o partido que quiser. E o espaço religioso é para a religião e não para ser usado como palanque eleitoral. Se você ouvir e vir no espaço religioso que você frequenta, seja qual for alguma campanha eleitoral sendo feita, você pode, inclusive, denunciar aos órgãos competentes, ao TRE do seu estado e às autoridades do seu estado, do seu município, porque essa prática não é legal, ela não é legítima. Mas também eu sei que você deve ouvir algum discurso, que você deve receber alguma notícia fake, que você deve receber alguma indicação de candidatos, porque, infelizmente, essa prática é muito usada, principalmente, em muitas igrejas. Algumas não usam o espaço do culto, mas colocam pessoas na porta da igreja para panfletar em favor dos seus candidatos preferenciais, o que é tão errado quanto. É apenas uma maneira de tentar burlar a lei. E, espante-se, tem até igreja que paga cabo eleitoral para panfletar na porta delas em nome do seu candidato preferido. Tem pessoas que se dão a esse tipo de trabalho usando a igreja para fazer isso. Como também aquele discurso absolutamente lamentável que sempre tem nas eleições de líderes religiosos que demonizam os outros candidatos, as outras preferências políticas e as pessoas que votam em outros candidatos. Nenhum candidato é enviado por Deus. Nenhum candidato é enviado pelo diabo. Os candidatos querem o seu voto e você deve escolher baseado nas suas propostas, nas suas plataformas, na sua preferência pessoal. Cuidado para não cair nesse senso comum tão horroroso que, infelizmente, envolve tantas pessoas nesses discursos. Cuidado também para que você não perceba essa demonização alheia sendo feita e acredite nesse tipo de postura. Você é uma pessoa livre para escolher os seus candidatos. Isso se chama democracia. E quem não respeita essa liberdade de escolher o seu próprio candidato demonstra-se uma pessoa autoritária em agir desta maneira. E eu chamo você a desafiar esse tipo de postura. A não aceitar passivamente esse tipo de posição arbitrária e autoritária. E tenha a liberdade de escolher o seu próprio candidato. E não entre naquela escolha do tipo, esses candidatos são contra os princípios cristãos. Princípios cristãos? Quais princípios são esses? Os princípios de Jesus de Nazaré era o princípio da igualdade, do amor, do perdão, do acolhimento. Os princípios cristãos de Jesus de Nazaré era estar do lado das pessoas mais vulneráveis, das pessoas mais pobres, das pessoas mais sofridas. Os princípios de Jesus aplicado a uma campanha eleitoral é cuidar para que tenhamos uma educação municipal de melhor qualidade. É para que tenhamos iniciativas dos poderes municipais para que uma saúde pública decente seja oferecida para as pessoas que dependem desse serviço, que são muitas. É ter um transporte público de qualidade que atenda dignamente o trabalhador e a trabalhadora que passa horas até no transporte tentando chegar no seu trabalho e depois de volta para casa. É o poder municipal pensando em maneiras de melhorar o transporte público, o congestionamento que em grandes cidades passam por isso, de pensar em iniciativas junto com o governo dos seus estados para melhorar a segurança nos municípios. Enfim, esses são os princípios com os quais nós devemos estar harmonizados. Políticas públicas que beneficiem a vida de todo município, principalmente daqueles que mais precisam da atuação do espaço público. Então, que tenhamos pés no chão, que tenhamos uma análise com senso crítico mais apurado e que não sejamos envolvidos por fake news com tanta facilidade como tem acontecido recentemente. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e aproveite para enviar esse vídeo para outros contatos. Compartilhe nos grupos do qual você faz parte, nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que será de utilidade para mais pessoas. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.